Na segunda-feira, um veículo roubado na avenida Mansur Fraia foi encontrado em um rio na zona rural de Poços, embaixo da ponte do Osório. O carro teve que ser retirado do fundo do rio por um guincho. A segunda foi também dia de luto para Caldense. No velório, ex-jogadores e representantes do clube se despediram do ex-presidente Hamilton Vaccarelli e do conselheiro Nascimento Pereira Diniz. Dois homens encapuzados e armados assaltaram uma joalheria no shopping Poços de Caldas e fizeram uma das funcionárias do estabelecimento como refém. Os assaltantes conseguiram fugir. Dois indivíduos armados entraram no shopping, renderam a segurança, acessaram a loja, praticaram o roubo e evadiram em seguida. Felizmente, não houve vítimas, no sentido de feridos, pessoas machucadas nessa ação. Na terça-feira, foram conhecidos os campeões da sexta edição do concurso de qualidade dos cafés de Poços de Caldas. 35 candidatos disputaram o título e a saca do café vencedor em 2013 foi vendida por 2 mil reais. Na quarta-feira, a Caldense apresentou seu novo técnico, Léo Condé, tem 35 anos e já passou por vários clubes mineiros. Durante a apresentação, a diretoria confirmou que, em 10 dias, 80% do time já estará definido. Na quinta-feira, Sebastião Ângelo Balbino, de 62 anos, foi preso por tráfico de drogas. Na casa do cadeirante, a polícia encontrou 400 reais, 750 gramas de maconha, porções de cocaína e uma balança de precisão. Presos da cadeia de Caldas passaram a cumprir suas penas em prisão domiciliar. As más condições da cadeia do município fizeram com que o local fosse interditado. O prédio está passando por reformas e ficará pronto em breve. Mas não para receber os presos que, a partir de agora, serão encaminhados para o presídio de Andradas. Da mesma forma que eles permaneciam presos na cadeia, agora, em rigor, eles permanecem presos dentro de casa. Não podem sair sob alegação nenhuma. E caso saiam, serão regredidos pelo juiz criminal por um regime de pena mais gravoso, que é o regime fechado. Na sexta-feira, teve início a quinta conferência das cidades. Este ano, a conferência tem como tema Quem Muda a Cidade Somos Nós. Reforma Urbana Já. A conferência se articula em quatro eixos temáticos de discussão. Habitação, saneamento, mobilidade urbana e políticas de planejamento urbano.